E olha, de prudente, a gente vai pra Ipiguá, na região de Rio Preto, é que o incêndio destruiu parte de uma fábrica de sofás agora pela manhã. A repórter Carla Esquizar tá acompanhando essa situação desde o comecinho do dia e agora tem as informações pra gente. Carla, ótimo dia pra você. Como é que tá a situação aí nesse momento? Oi, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A situação já está controlada, as chamas foram apagadas ainda de madrugada pelos bombeiros, viu? Aqui do lado de fora, nós vamos mostrar, olha só, alguns sofás que eles conseguiram salvar, mas lá do lado de dentro, a gente vai mostrar aqui agora, a destruição foi bem grande, viu? Casa Grande, nós vamos entrar aqui no barracão, o pessoal tá aqui só aguardando, né? Ninguém mais tá trabalhando, lógico, porque o incêndio foi bem grande aqui no local. Ali do lado do fundo, nessa parte de trás aí do barracão, é a parte onde funcionava a produção e ficou bastante destruída, viu? A estrutura que sustenta o telhado ficou retorcida, cedeu e olha só, veio parar no chão. Esse incêndio foi de madrugada, por volta das 4 horas da manhã e a gente conversou agora pela manhã com o capitão do corpo de bombeiros, que vai explicar um pouquinho mais como foi esse acidente. Vamos ouvir então a entrevista dele. Mas o incêndio se concentrava no fundo do barracão, na área destinada ao armazenamento de estofados. Então as guarnições montaram o sistema, conseguiram combater o incêndio, por volta de uma hora, em uma hora e vinte, o incêndio foi controlado, já foi dado início ao rescaldo. Como a estrutura é metálica e ela acabou cedendo, havendo colapso estrutural, então essa estrutura metálica da cobertura vai ter que ser trocada. Olha, e agora pela manhã eu conversei com os donos aqui da fábrica, eles disseram que vizinhos ouviram barulhos, viram também algumas pessoas, alguns homens entrando aqui na fábrica, pouco antes aí do incêndio. A perícia, a polícia civil estiveram aqui no local e existe então a suspeita de que esse incêndio tenha sido criminoso, porque assim que os bombeiros chegaram aqui nesta fábrica, o cadeado do portão que fica do lado de fora estava arrebentado e a porta estava aberta, portanto então existe a suspeita desse incêndio, que esse incêndio tenha sido criminoso, claro que agora é a polícia que vai investigar esse caso. E os donos aqui da fábrica disseram que o prejuízo total com relação ao barracão, às peças que foram queimadas, ao equipamento que foi queimado, um prejuízo de mais de 200 mil reais, viu Casa Grande? É um prejuízo que pode ser ainda maior, cara, por conta do período em que a fábrica vai ficar fechada, ou seja, vai deixar de ganhar dinheiro no período da reconstrução e com isso o prejuízo vai ser ainda maior. Cara, eu vou pedir o seguinte para você, você é o cinegrafista, o Silvio Henrique, vou mandar um pouquinho por aí até a margem de segurança que a gente consiga aí com segurança para mostrar esse detalhe que ele está mostrando para você, a questão da estrutura da parte superior aí desse local. Parte veio abaixo, vou pedir para o Silvio Henrique isso até o ponto com segurança, obviamente, não queremos colocar a segurança da nossa equipe em risco, mas ele está mostrando um detalhe, tudo foi perdido, pessoal. Aí depois vem ali a água e toda a espuma utilizada para apagar esse incêndio e ficou todo esse cenário. Esse detalhe aí do telhado, da parte aí da cobertura, chama muita atenção por conta da grande quantidade de ferro retorcido. O que acontece dentro dessa fábrica, pessoal? Tem muita espuma, muita madeira, e isso faz com que o fogo se alastre rapidamente com mais facilidade. Imagem realmente impressionante, estamos trazendo em primeira mão para você aí de casa, aqui no nosso SBT interior, nessa cobertura da Carla Esquizato e do Silvio Henrique, que estão em Piguá, mostrando isso para a gente. Carla, me diz uma coisa, em relação aos funcionários que trabalham nesse local, você tem informação em relação ao que vai acontecer com eles daqui para frente? Vão ficar aí de férias coletivas forçadas por algum período? Os donos comentaram sobre esse assunto? Olha, Casa Grande, com relação ao que vai acontecer com os funcionários a partir de agora, a gente não tem informação. Eu conversei com a mulher do dono, a empresária, hoje pela manhã, ela me disse que eles vão tentar retomar em outro local, ou conversar também com o dono aqui do barracão, para ver o que pode ser feito. Mas um prejuízo grande, né, Casa Grande? Como você falou, não só do que queimou, do que os bandidos acabaram levando, ou do que estragou, mas com relação agora, daqui para frente, o que eles vão fazer daqui para frente, né? Então eles estão estudando o que podem fazer para não tomar mais prejuízo ainda. Exatamente, isso é uma perda realmente muito grande, é uma empresa que gera empregos na região, que movimenta a economia e que infelizmente foi atingida. Agora é questão de tempo, para a polícia conseguir confirmar essa hipótese que a Carla Esquizato trouxe para a gente em relação a um possível incêndio criminoso nessa fábrica aí, nesse depósito de estofados em Ipiguá. Carla Esquizato, ao vivo de Ipiguá, obrigado pela sua participação, Bom dia para você, que coisas e mais ali realmente chamam muita atenção por conta da destruição desse fogo aí em Ipiguá.